Ainda há pouco É esse aí mesmo Ah tu ouviu o bagulho? E aí Transição de novo Sua expiração Rebaixada Ataliga acabou Continua a secundária Para-choque dianteiro Curta a secundária Escapamento Com caixa aqui da gente. Rodas. Rodas de rua. Tá chato. Nós fizemos todas as missões. Aqui, a van tá aqui perto de onde eu tô. Vou só entregar aqui. Onde tá minha oficina? Atrás de onde tá minha oficina? Aí, vê se tu entra aqui. Ah tá, tu já tá com teu carro aí. Tu sabe onde é que eu tô falando ali? Não dá não, né? Não dá não. Não dá não. Não dá não. Quinhentas e poucos mil. Viu o NPC aqui? Tu entra atrás do NPC pra ultrapassar ele e freia. É só pra você bater no carro. Não dá não. É armas. Ah é, vai aparecer aí. Ah, compra pra fazer. Pra você ter a mesma expectativa e realidade que eu tive. Certo. Não dá para a mesma coisa. Tem gente que querem ver a palavra. Tchau, tchau.